Bom dia, meus queridos. Gente, tô aqui gravando, botei um tripé. Tô vendo um reflexo lá na televisão pra ver se tá legal. Cassei lugar de gravar hoje. Tô cansado. E esse já é o vídeo número 6 que eu gravo aqui pro canal do Klaus só hoje. Peraí, deixa eu botar isso aqui, né? Pra ficar um som legal pra vocês aí. Tema de hoje, gente. Quanto que eu gastei nessa reforma? Muita gente... Outro dia alguém me falou, Klaus, eu não conseguiria me expor tanto, contar tanto. Mas eu quero contar, gente. Porque eu tô vendo aí muita gente querendo comprar casa. Acho sim que deve comprar. Eu comprei porque eu acredito que vale a pena ter a casa própria. aluguel em Portugal cada dia mais e mais só subindo, né? Só ao infinito e além. Buzz Lightyear dizia isso. Porque, gente, comprar uma casa velha pra reformar em Portugal não é brincadeira. Muita gente no início me falou, ai, Klaus, você é louco, isso vai ficar muito caro. Eu não acreditava tanto que seria caro. Quão caro vai ser? Eu tô aqui pra te contar. Porque ninguém te conta isso. Ninguém te conta o quão caro vai ser. O que que é caro? Cinco mil euros? Dez mil? Pra muita gente, dez mil euros é um absurdo. Mas é muito mais que isso, gente. Eu vejo pessoas aqui fazer um orçamento. Uma época me cobraram sete mil pra fazer o andar de cima. Aí eu pensei, pô, andar de baixo mais sete, oito. Porque tem água, tem as coisas e nem tinha falado em banheiro, eu acho, nem lembro. Eu acho que tinha banheiro. Mas sem o banheiro. Era sete mil. Aí eu falei, ah, vou gastar quinze aqui na obra. E aí, antes do André, teve outras pessoas, veio cá me ajudar, quebrar, fazer isso, fazer aquilo. O André, gente, eu paguei ele por dia. Olha, né, foi um trato nosso, porque eu também não tinha dinheiro pra fechar um trabalho completo com ele. Que talvez teria sido mais barato pra mim. Mas, por outro lado, o André também é uma pessoa super gente boa e falou, olha, Cláudio, porque eu chamei o André aqui, gente, pra fazer essa escada aqui de madeira. E aí ele chegou e fazia o orçamento do Pladur, que é esse gesso todo assim, né, em volta e tal. E eu já tinha tido outro orçamento antes do André, fiz só dois aqui, por acaso. Mas eu já tinha noção do preço. Aí o rapaz me deu um preço, depois veio o André pra olhar a escada pra mim e falou, olha, eu também faço o Pladur. Ah, é? Quanto que é? Aí ele tirou as medidas tudo, olhou a escada, olhou o Pladur e já aproveitou, trocou a telha pra mim, porque ele também já sabia fazer isso. Enfim, gente, quem viu o André aí sabe que o André é 1.700 funcionalidades, né? Que ele é melhor que um iPhone, aquele homem. Então, não vou falar do preço do André, não, porque o André pode cobrar o que ele quiser em qualquer lugar, depende do serviço, né? O meu aqui, supostamente, é um serviço, foi muito serviço, mas é um serviço simples. Mas se ele for instalar uma pedra que custa 500 euros o metro, porque existe aqui em Portugal, piso que custa 700, 200 e tantos euros, ele não vai cobrar o mesmo preço que ele me cobrou pra instalar o piso do meu banheiro, que custou 10 euros. Porque se ele quebra uma peça que custa, sei lá, 300 euros, né? Vai ficar ruim, então ele vai te cobrar mais caro. Aqui foi eu mesmo que pintei, basicamente, mas muita coisa ele fez, muita coisa eu fiz. Então, depende do serviço. Cada serviço é um serviço, né? Isso aí não vem ao caso. Mas eu vou contar pra vocês aqui, gente. Gente, foi um ano de obra, um ano batalhando aqui muito nisso. Gastei... Vou botar aqui só pra ver se tá gravando. Tá. Gastei 35 mil euros. Dois quartos e essa cozinha com sala que vocês conhecem. Cada porta, gente, aquela porta lá atrás que vocês estão vendo, 600 euros, só aquela porta. Cada janela foi 200... Foi 200 euros. Cada janela. Essa porta aqui que vai pro quintal foi mais 300 euros. É tudo muito caro. Isso incluindo a cozinha, tá? Já fiz um vídeo aí da cozinha, não sei se eu soltei antes, soltei depois. Mas a cozinha, no total, foi 1.800 euros. Então, quando a gente começa... Quando eu comecei, eu tinha uma ideia que eu ia gastar 15 mil. Tô sendo honesto com vocês. Gastei 35 e tô sendo muito, 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 muito honesto com vocês. Não tem nada aqui de luxo. Não tem nada... O André, por exemplo, me sugeriu, e eu já meio que me arrependi, de colocar aqui embaixo o gesso verde. Ele é o dobro do preço do gesso branco que eu usei. O gesso verde, ele é pra umidade. Então, aqui embaixo, como tem muita umidade, alguns pontos da parede, principalmente essa aqui, que é do lado da outra casa, que é a única também, que deu ali alguns pontos de umidade. Então, se tivesse a verde, essa umidade não passava pra cá. Da mesma forma que tem muita umidade aqui, porque, às vezes, tá lá fora, passa pra dentro, porque o gesso não segura. Então, se eu tivesse usado o gesso verde, talvez eu não teria esse problema. Outra situação aqui, eu não botei nada de luxo aqui. Eu podia ter colocado o gesso verde, podia ter feito esse piso aqui, que vocês me ajudaram a comprar. Coloquei o mais baratinho, foi o que deu pra pôr, pra gente mudar logo. E aí, depois, começa a vir muito, muito gasto todo dia, gente. Era 100 euros que eu gastava. O André Cláudio, poxa, acabou aqui a massa. Você vai lá buscar a massa de gesso, 20 e tantos euros. Quanto você quer, André? Ah, quero duas. Olha, a rede também vai acabar. Pode trazer rede também. Mais 15. E outra, gente, 35 mil, porque eu fiz a elétrica. E a água, o André que fez, junto comigo, fui fazendo, adiantei muita coisa, mas o André que fez. Mas a luz, pra quem não se lembra, o rapaz aí cá me cobrou 500 euros cada quarto e 800 euros esse andar de baixo. Então, só aí gera mais 1.300 que eu ia gastar nesse 35. 35, gente, foi até onde eu contei, porque depois você para de contar. Porque no início eu botei muito dinheiro. Eu trabalhei aí em 2022 muito pra juntar um dinheirinho pra começar a obra. Que a ideia era fazer a casa principal, não era essa. Mas a telha lá caiu. Só lá alguém me cobrou 2 mil euros pra desmontar o telhado. Eu não falo preço de ninguém. Cada um cobra o que tem que ser cobrado. Cada um sabe do seu trabalho, do preço que cobra e pronto. Não tô aqui discutindo isso, mas eu fui lá e fiz, eu e mais gente. Gastei 300, né? Então, quando você estiver em túnel pra jogar fora, acho que foi 500. Foi 350 euros, uma caçamba. Uma caçamba. Então, você imagina, se você tá querendo comprar uma casa e já viu aí que vai ter que quebrar muita coisa e jogar caçamba fora, é mais ou menos uns 300 euros cada caçamba. Depois, gente, isso tudo, a gente... Eu comprei a água, fui lá, busquei a água, trouxe pra cá. Comprei o alicate de pressão que custou 80 euros. E isso tudo sem começar a contar quanto que eu tava gastando. Porque depois eu fiz um empréstimo, tive que fazer. E aí eu não conseguia fazer empréstimo de financiamento de obra, que os juros é mais baixos. Eu fiz um empréstimo de dinheiro mesmo. 22 mil. Gente, esse dinheiro voou. Virou lenda, virou pó. Tá aqui o dinheiro, eu sei onde ele tá. E aí você fala, Cláudio, mas isso não vale a pena então, não. E eu paguei, gente, na casa toda, essa e a outra, com quintal, tudo, 43. Gastei aqui 35. Então, por enquanto, já se foram 78, eu acho, mais de 85 mil. Mas vamos supor aí que é 85. Lugar nenhum de Viseu, você vai comprar um T2 por 85 mil. Fora que eu ainda tenho a outra casa pra fazer, que vai valorizar mais ainda. Tem o quintal, tem aquela coisa toda aí que com 80 mil, 85, você não compra nada em Viseu. Então já tô no lucro, tô sendo muito honesto. Mas, por que que eu tô fazendo esse vídeo? Por que que eu tô falando preços pra vocês? Porque me surpreendeu o quanto eu gastei. E não foi o André, gente. Não é o André, não. Claro que eu gastei muito com o André também. Mas a questão não foi o André. A questão foi mesmo que é tudo muito caro. Só de gesso. Sabe, essas placas aqui. Tudo que você vê branquinho aqui, por trás disso tem pedra, né? Pra quem acompanhou. Isso tudo é gesso. Aqui, lá em cima, tudo é gesso. Os tetas é tudo gesso. Só de material. Material. Foi 1.700 euros. Mais 80 pra poder fazer a entrega aqui. E depois ainda ficou faltando placas de gesso, que eu tive que comprar aí mais umas quatro. Ficou faltando parafuso, gente. Uma caixinha de parafuso. 28 euros. Uma caixa com parafuso. O André, no início, trouxe a caixa dele, mas depois falou, não, não vou deixar o André gastar as coisas dele. Mas o André é generoso, usou muito e tal. E aí eu comprei uma caixa, o André usou, usou, acabou, comprei outra no fim. Falei, não, André, leva os parafusos que sobrar, porque é o mínimo, né, gente? 28 euros não vai me deixar nem rico, nem pobre. Mas pro André, que trabalha com isso, se todo lugar que ele for, já é prejuízo pra ele, né? E aí sobrou ferro. O ferro veio errado. A ferragem tá dentro desses 1.800. E aí sobrou muito ferro, e eu tive que comprar outros ferros. Mas no fim das contas, eu consegui vender o que sobrou de ferro pra poder comprar os outros, que eram os ferros corretos. Lá na fábrica, eles fizeram aí uma coisa. A escada, gente, que vocês veem aqui bonita, só de madeira, foi mais de 200 euros. E eles entregaram aqui em casa. Depois, só as barras de ferro do lado, se eu não me engano, foi 180 euros. Fora os dias que eu tive que pagar o André pra poder fazer isso. Então, hoje, eu imagino que só essa escada aqui custou aí, sem brincadeira, uns 800 euros. Só a escada. E você fala, claro que absurdo, 800 euros uma escada, gente. Eu fiz orçamento na serraleria pra fazer a escada toda, não sei o quê. 2.800. Quando eu vi que deu... Eu tô tocando aqui, gente, pra ver se o telefone, minha bateria tá quase acabando. 2.800 euros. A outra me cobrou 2.400 e pouco pra fazer a mesma escada. Só que ela ia ser toda em ferro, né? E tal, eu ia vir cá fazer... Não tô discutindo preço de ninguém. Cada um cobra o que quer, né? E o que precisa, porque aqui tem que pagar imposto, pagar um milhão de coisa. E aí, quando eu vi por 800 euros, mais ou menos, que eu ia gastar nisso, eu falei, vale a pena. Então, foi assim que eu fiz. Outras situações também, o piso, vocês viram que eu coloquei o piso. Mas o piso aqui custa 10 euros, um metro pra pôr. Então, eu gastei 35, que foi os 22 do empréstimo, mais o que eu já tinha. Então, nessa brincadeira toda, juntei o que eu já tinha. Durante aí o processo da construção, quem acompanhou viu que eu fui trabalhando e ganhava, sei lá, 700 euros por semana, com som, shows, espetáculos, arregaçava todo. Enquanto isso, o André tava aqui. Então, quando chegava na sexta-feira que vem, que era dia de eu receber, já era pegar aqui, pumba pro André, e tô trabalhando mais. Então, assim, por isso que eu acredito nesses 35 mil. Faria de novo? Faria de novo. Mas por que que eu tô fazendo esse vídeo? Gente, teve um rapaz várias pessoas agora e podem me mandar, gente, que eu vou ajudar vocês. Eu vejo pessoas literalmente sendo enganadas, comprando casa de 15 mil. Bacana. Mas, gente, pra você conseguir fazer uma coisa certa, bacana, vai gastar muito dinheiro. Então, tem muita gente que tá com 20 mil. Teve um rapaz que me mandou uma mensagem assim. Tava comprando uma casa de 8. Ia sobrar 12 pra ele fazer a obra. Eu falei, cara, não dá. Pela casa dele. Ele me mandou foto da casa que ele queria comprar. Falei, cara, não dá. Não dá. Muita gente tem me mandado mensagem a respeito de orçamentos que, às vezes, o André dá. Gente, tô sendo honesto. O André foi um dos mais baratos que eu achei. E o cara é top no trabalho. Então, o preço dele tá super justo. Não sei quanto que ele tá te cobrando. Não tô ganhando nada. Atenção. O André não fiz nenhum acordo com ele pra eu divulgar o trabalho dele. Nada disso. Só tô te falando a questão de preço aqui. Super justo o preço dele pelo que ele faz. Ele me cobrou por dia. Mas se fosse o trabalho que eu lembro o rapaz me cobrou 3 mil pra fazer o gesso aqui. O André me cobrou mil e alguma coisa. Mil e oitocentos. Eu acho. Ou seja, pra você ver que ele tá ali super competitivo o preço dele. E se ele me cobrasse os mesmos 3 mil que o outro rapaz me cobrou ainda assim valeria a pena trazer ele. Eu só paguei por dia porque não era só o gesso. Eu queria que ele me ajudasse com a água. Queria que ele me ajudasse com o piso. Com as paredes aqui. Tinha que subir uma parede de concreto. Várias coisas. Então, eu falei André vamos fechar isso tudo aqui e vamos fazendo, né? Então, assim, gente tô sendo muito honesto nessa casa. eu gastei 35. Teve um outro que me mandou o rapaz que ia comprar casa de 12 que tinha 20 12 ia sobrar 8 sei lá uma coisa assim eu falei olha pra deixar mais ou menos igual a minha e a minha não tem nada, gente. A minha não tem nada de luxo aqui, não. Tanto é que não tem aquecimento ainda não fiz a rede de aquecimento o piso é um piso barato não foi piso bom mas eu sei que é um piso que vai durar pelo menos uns 4 5 anos aí a gente troca por um bom era mesmo pra gente mudar logo eu fiz a elétrica não paguei elétrica então, assim a casa desse rapaz que ele me mostrou eu falei com ele olha uns 70 mil pra você fazer essa obra porque, gente a outra casa o telhado caiu então, se você tá pensando em comprar a casa muito velha tipo a que eu comprei olha o telhado porque só aquele telhado lá se eu for na época eles me cobraram 15 mil pra fazer o telhado quando a casa ainda tava boa agora ficou mais caro só que a minha ideia agora já é mesmo derrubar tudo e fazer de novo provavelmente vai ser isso que a gente vai fazer porque não dá não dá pra aproveitar sabe o problema é esse essa casinha esse pedaço aqui tava top e deu pra aproveitar o André tem ido também em muita casa fala Cláudio infelizmente lá não dá pra fazer Cláudio porque tá muito mal a sua tá esse pedaço tava muito melhor do que a dele porque às vezes gente estrutural é que é o problema então esse rapaz me mostrou a casa dele piso de madeira tipo a que eu comprei ali falei olha 70 mil pra você botar ela em condições pode gastar 30 e mudar mas vai vir um frio então você tem que pôr uma porta isolante e várias coisas vai rolar aí bichos essas paredes de pedra pode ter buraquinho então você tem que é muito muita muita coisa e o outro que me mandou uma casa de 59 longe porque essa casa que eu comprei aqui faz toda a diferença gente tô sendo honesto uma coisa é você morar em Belo Horizonte que tem a via expressa que você sai de contagem vai pra Belo Horizonte nela você anda 30 quilômetros parecendo que não é nada aqui não aqui é ruim assim não sei o que então presta atenção na localização essa casa minha foi uma benção de Deus ainda hoje falei com a Beatriz isso aqui foi benção porque a localização dela por 43 mil soa como mentira no ouvido de todo mundo porque quem mora aqui na região sabe e assim casa pronta gente essa casinha pronta aqui hoje no mercado ia valer uns 160 mil sem brincadeira tô sendo honesto porque eu já vi casa menor do que essa era 40 a pessoa fez lá as obras tá vendendo por 160 então essa aqui 160 tranquilo venderia e olha que eu gastei 80 né outra situação aqui a pessoa da casa de 59 mil eu falei com ele você vai gastar 100 mil porque a casa era de dois andares enorme falei cara 100 mil sem brincadeira porque aqui é tudo no início você fala pô é mais barato claro o cimento custa 4 euros mas o cimento aqui gente é de 25 quilos não é de 50 depois cara eu gastei tanto cimento nisso aqui que vocês não tem noção era o piso daqui eram as paredes é o teto em cima que eu tive que reforçar ali lá fora concreto aqui foi cimento tá à vontade aí então muita coisa aqui é muito mais caro do que parece então se você tá pensando comprar casinha pode me mandar foto vou te falar mais ou menos quanto você vai gastar sem brincadeira achei que aqui eu ia gastar 15 gastei 35 no mínimo ainda pode pôr um pouquinho mais aí ainda com coisinhas que a gente não conta então tudo é muito baratinho mas não que você vai fazer essas casas velhas tá gente não tô falando de um apartamento você vai pagar 90 mil 100 mil e tem que trocar o piso coisas estéticas isso aqui não foi estética isso aqui foi uma reconstrução de verdade só meu telhado me cobraram 3 mil pra fazer eu gastei 1.600 com o André porque o André tava me cobrando por dia me ajudou muito nisso mas eu também trabalhei nessa obra tá gente então se você era aquela pessoa que não pode trabalhar na obra o ajudante top seu Francisco do André é 100 pau por dia 100 euros o dia do ajudante ah mas tem ajudante de 30 não faz a metade do que esse homem fez gente esse homem é bruto dinheiro muito bem gasto nisso principalmente se for serviço pesado o véio vou te contar é um bruto top então assim cuidado em comprar casinha de 12 mil 15 mil que tem que ser completamente eu não tô nem falando de licença prazo por que gente eu entrei numa bola de neve literalmente chamada dívida entrei numa dívida zona absurda que tá dando pra pagar porque eu tô fazendo três trabalhos ao mesmo tempo eu tenho canal de culinária tô com um site agora que ainda não tá dando dinheiro mas em breve vai começar daí tô trabalhando fora no som então minha vida tem sido de 8 da manhã leva menino volta até meia noite aí chega quinta-feira já tá tudo organizadinho vou pro show então são três coisas em um que eu tenho feito e vou falar um pouquinho pra você muito rapidamente porque da dívida o que aconteceu eu falo nem esse eu faço vou falar no outro vídeo esse aqui foi quanto que eu gastei acho que já tá de bom tamanho né gente e vou falar da dívida que eu entrei e olha que eu tenho da onde tirar dinheiro porque quem não tem é jogar dinheiro fora tô sendo muito honesto viu beijinho pra você se não é inscrito no canal se inscreve beijo muito carinhoso e amoroso pra todos vocês não desistam gente não tô fazendo vídeo pra você desistir de comprar casa não tô fazendo vídeo pra você não entrar numa furada eu não entrei numa furada porque eu tenho da onde tirar dinheiro e eu vou falar isso no próximo vídeo tá imagina você ter várias profissões então você vai trabalhar de segunda a sexta nenhum chega em casa à noite vai fazer salgadinho pra vender chega o fim de semana você vai trabalhar em outra coisa é isso que eu faço basicamente é isso que eu tenho feito são três trabalhos ao mesmo tempo quero mandar um abraço um beijo eu não consigo ler todo mundo que me manda mensagem ontem um rapaz me mandou não sei nem de onde ele é uma senhorinha que me encontrou lá na feira da semanal e foi lá me parou uma senhorinha portuguesa abraço pra senhora não perguntei o nome me perdoa mandar um abraço pra doce cake daqui de viseu hoje eu tava filmando lá na cidade ela veio atrás de mim mil filmando você pensa o que conteúdo top dela né eu filmando ela me filmando ela me mandou tipo uma paparaz mas não foi pra postar não tá gente ela só filmou pra me mostrar aí ela falou assim que não me parou porque eu tava filmando gente se você me trombar na rua pode ir lá conversar comigo nós vamos trocar uma ideia tá bom beijinho eu fico hoje encerro esse vídeo já uma lavada coração tranquilo porque eu não quero ver aí ninguém se lascando com esses golpistas que tá aparecendo em portugal hein não é só preço da casa não gente é principalmente o que você vai gastar eu você vê já quase gastei o mesmo preço que eu paguei na casa então comprei por 43 mais de 35 mil já gastei então tem isso tudo aí tá beijinho até o próximo vídeo gente gente tchau 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 tchau